Queria também ter, barone love punk Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme nóis Mentira, ele desceu aqui embaixo pra pegar água e eu já falei com ele daqui Não, eu desci Tá valendo 500 aqui, pô O problema é dela, cara O que aconteceu? Por isso que você não namora, Caixara, você é muito escrotão O que aconteceu? A Caixara brigou com a Beto Por que o Caixara não briga? Com todo mundo O que aconteceu, Caixara? Que gelar até a mão aí, meus amigos, Caixara Não, eu peguei vocês discutindo Quando? Agora O Lucas viu Queria saber o que é Posso falar? Pode Que cheiro de cabelo teimado Graças a Deus o cabelo não é meu? Não, só queria saber o que é Mentira É meu, deve ser ver Calma O que foi? Então deixa ele explicar já, que ele não queria explicar A gente O que foi? A Balafine e o Caixara sabem discutir Não, eu espero ela voltar que ela explica Porque ela não falou as coisas por cima Eu não sei, mas eu acho que... Não sei Vou ver a versão dele primeiro Qual que é a sua versão, Caixara? Minha versão é que é do Novelinho, cara Ai... Ela é todo o conteúdo Valeu de nada Como ela disse, né? Ela que disse, né? E da sua parte? Ah, então da parte dele eu acho que ele queria algo a sério Não, eu queria ficar com ela só Somente isso? Então tu queria usar ela e jogar fora? Lógico que não Lógico que sim Lógico que não Ficar com a pessoa é uma coisa só A gente vai jogar fora Você queria ficar com ela e... Não, assim, eu queria ficar com ela e tacar macho Só isso, ela tinha falado isso, concorda? Então, como é que foi, então, essa ideia? Nossa, eu queria ficar com ela Eu queria ficar com ela Aí, mete, aí, mete Aí, ó Mete o look Claro, até ele não te quiser E o mete o look aqui, cara? E o mete o look aqui, cara? E o mete o look aqui, cara? A tela não te quiser Você vai ser minha namorada, né? Quem? Você vai ser falando pra ela umas três vezes aí, já E quem, Sara? Cara, vai ser pra todo mundo A tela não te quiser Você cometeu macho, irmão? Que cara louco, mano Não Responde aí pra você dentro, pô Eu não quero ninguém, mano Eu sou de todo mundo Todo mundo é eu quase aqui Não, todo mundo é seu, não Não, não é Faz sua vida Eu sou mais, né? Todo mundo é Sabe quando que tu vai namorar com esse pensamento aí? Eu não quero namorar Sabe quando que tu vai ter uma pessoa que te ama? Você tá aí, pensando? Cara, quando eu te chamo a minha mãe, minha mãe e Jesus, já era Quando que tu pensa desse jeito? Por isso que eu já penso diferente Eu já tava me ensinando agora Fala lá que o bala que vai dar visão agora pra vocês Vamos lá Fala lá Hoje eu me ensino a entender A ser maduro com as mulheres Entender o lado delas Não entender só o nosso lado Porque a mulher, se ela quiser Ela pode usar o homem mais que nós Usar as mulheres, entendeu? Porque a mulher é um céssimo É o bicho do caldo, pai Mas tá ligado? Olha, eu vou tomar gol Eu não consigo falar Olha lá, olha lá Vai Ele continua o teatro com esse gol, cara Ele continua o teatro com o gol que ele tomou agora Isso, tio, tem que cair, cara Continua falando Não, ah, mano Pausa aí Não vou falar mais não Tchau Pausa, pausa, vai Tô indo te falar Morre, eu te rir Mano, eu caí de verdade Eu já sei que ia ser de mentira O que eu tava falando O reafador é uma criança na mulher, tio Tem que dar atenção pra mulher Como que nós dar atenção Tipo, vai Se não quiser usar a mulher hoje O Lucas, se ele quiser usar a mulher hoje Ele pode, entendeu? Mas eu acho feio esse bagulho de usar a mulher Mas a mulher? Mas se a mulher quiser usar eu e o Lucas hoje Ela pode, entendeu? E ainda pior ainda Ainda pior Ih, que fala não Que fala mesmo Não falou não Não falou não Tá chafando A cara tá fantadinha Entendeu? Aí eu tive uma conversa com o Rian, né, mano Falei Rian, é o papo é o seguinte, mano Veio a conversa assim, assim, assado, mano O que que eu faço? Pediu uma opinião Aí eu pedi uma opinião Ao Rian Cara Senta, pá e pum Troca umas ideias É, Caixarão Troca umas ideias pessoalmente, entendeu? O olho no olho Jogando as verdades Tudo na mesa O que quer, o que não quer, certo? Que tudo vai se encaixar Troquei umas ideias pessoalmente Eu falei que eu quero e que eu não quero O que que você quer? Cadê o seu cabelo? Isso Você não quer ela não, pai? Não Então já é Se você quiser Então vai Vou gravar Pode gravar, cara Pode gravar E tá com a minha cara Eu passo e vou pra onde? Voltar Então tá, depois que Voltar? No ritual Mano, uma coisa que tu não pode falar É nunca É verdade Valeu A Pã falava nunca Téis Aqui nessa casa tem casal que falam Téis também Também que nem montar um carioca E depois tá junto Não é mesmo? Enfim E aqui nessa casa todos os casal falam Nunca vai ficar com o outro Quando o pacco desliga as coisas Todo mundo tá junto Nada bem Eu não falo Eu não falo Eu tô falando Tês, a carioca Do bololo Você voltou nos casais Então é modo de falar Pai, você também Eu vou, Japinha Eu deixo você no fogo no feio Eu tô brincando É meu jeito É meu jeito Tô brincando É modo de falar Então também Então é isso que eu vou fazer Gravei Ainda vou deixar em câmera lenta Gente, eu tô precisando ver A Bia tá aí? Eu O que aconteceu? Do que? Você, Caixara Gente, foi assim É o Caixara Do meu celular Do meu celular dele Eu não vou falar Que foi assim Só novelinha Porque é uma novelinha Que envolveu um sentimento Porque a gente ficou bem grudado Bem próximo mesmo Aí A gente ficou Vai sair o vídeo ainda A gente ficou Aqui no quarto Ele fez uma trollagem A gente não foi tipo uma trollagem Ele tipo Que deu em cima de mim Pra ver minha reação E aí a gente ficou Nessa que a gente ficou Ele pegou e se afastou Não foi, gente? Foi Ele se afastou Tipo aqui no quarto Depois que a gente gravou Depois que a gente ficou A gente ficou A gente ficou mó Tempo aqui no quarto Conversando Ele me abraçou Ficou mó carinhoso Depois que a gente ficou Aí depois ele desceu lá embaixo Ficou cada um do seu lado Aí eu peguei o celular do barraco Aí na hora que eu peguei o celular do barraco Chegou uma mensagem de um ex Meu de dois anos atrás Quando eu era mais novinha E a gente tava A gente ia voltar a ficar Antes de eu voltar pro barraco A gente tava voltando a ficar Assim Mas nada sério Tipo, só Se via assim Só ficava quando vocês queriam Sim A gente só ficava assim E aí a gente não sabia Que eu ia voltar pro barraco Falou, Bia, volta Como eu tô sem celular Eu não consegui dar um ponto final No que eu tinha com meu ex Mas era coisa nada a ver E aí assim Meu ex foi me mandando mensagem Falou assim Você não presta Depois eu ia falar Que tá Que é só conteúdo E tipo O que eu tava gravando Com a Caissara Era na novelinha Balassara, não era? Balassara É Tava gravando uma novelinha com ele Que era essa novelinha Aí eu peguei e falei assim Não Isso que eu tô gravando com ele É uma novelinha Eu falei assim Você quer ficar com ciúme Você pega E a gente me assume E foi isso que eu falei pro meu ex E aí meu ex falou assim Que esse moleque feio ainda E falei Porque ele viu as mensagens Que tava no celular dele E aí eu falei assim Ele é feio E você tá com ciúmes dele E aí eu já encerrei tudo, gente Com meu ex Sabe o que tu acha sobre isso? Não queria não Queria que chamar o ex da Beatriz Pro barra Não Sim Não, gente Não ia dar Não Dá É a vontade de pegar o barra, né Lógico que sim Isso já aconteceu comigo Isso já aconteceu com quem mais? Com o Gustavinho Teve mais gente Não, mas o Gustavinho Ninguém sabia Ninguém sabia Mas veio, né Mas veio à tona Dá pra fazer? Enfim Ele é assim, gente Contou uma parte Que não queria mais nada com você E que você falou que É você e ele Somente era conteúdo Não, eu não falei Que ele era conteúdo Eu falei assim Que o que a gente tava gravando Era conteúdo pro canal Que era realmente O que a gente tava Nas câmeras A gente tava gravando o que? Conteúdo, né E eu falei Que a gente gravou Nas câmeras foi conteúdo Atrás das câmeras é outra coisa Vida profissional é uma coisa Pessoal é outra Foi o que eu falei pra ele Eu pedi desculpa, gente Eu peguei Porque o Barani falou assim Quando você tem uma briga Ou desavença na casa Você tem que resolver na hora Pra não ficar um clima chato Sim Aí na hora que começou esse clima Eu peguei e falei assim Ca e Sara, vamos conversar Que foi aí que eu fui lá Pro quarto dos meninos E nessa o Bolulu tava junto Lá no quarto dos meninos E aí eles dois começaram a zoar Com essa situação, tá ligado? Tentando conversar com o Ca e Sara E eu me senti impressionada Falando, ah, não sei o que Você tava só usando mano pra novelinha E gente, não foi assim A gente fez um... Eu não queria ficar com ele Por causa disso Porque eu sabia que ia dar Uma coisa assim E aí começou a novelinha Que o pessoal puxou o vídeo Da gente junta E começou essa novelinha toda E aí a gente ficou E rolou um sentimento, assim E aí depois disso Desculpou essa mensagem Que o meu ex Ele ficou bravo Eu chamei ele pra conversar Eu chamei ele pra conversar Tava ele e o Bolulu no quarto E aí ficou os dois do ano Com a situação E eu me senti impressionada E tava só eu e eles dois E aí eu comecei a chorar Que foi aí que o Bolulu falou Que eu chorei pelo Caissara Mas não foi pelo Caissara Foi pela situação mesmo Que eles tavam zoando E eu tentando conversar De raiva Sim, de raiva E eu tentando conversar E eu entendi Foi tipo de pressão da hora Do momento Sim E tipo, gente Que é chato disso Uma casa de conteúdo Uma casa de conteúdo Então, é o que eu falei Foi um conteúdo Foi conteúdo realmente Que a gente gravou Ó, eu entendo Mas eu não vou falar Que não teve sentimento A gente tem sentimento Ele é um moleque da hora Pra caramba Só queria conhecer esse lado dele E foi começar a zoar Com a situação Que tava séria Não teve maturidade Sim, não teve maturidade Pra conversar Ó Aí ficou bravo Começou a zoar Quando que eu tava usando ele Pra fazer novelinha Pra, sei lá Ó, uma coisa Eu e o Caissara Já brigamos Duas vezes já Primeira vez Tudo tranquilo A gente se acertou Segunda vez Foi algo mais grave Que não veio ao caso Quando eu cheguei Você foi lá fora E eu tava fazendo o que? O que, amiga? Quando isso? Quando eu cheguei Eu não lembro Calma O que que aconteceu? E, gente? Não, ela não tava ainda Quando eu cheguei, amiga Eu tava lá fora Foi o dia que você brigou com ele? Não Amiga, deu branco O que? O que aconteceu? Dessa vez Agora que eu vim Que ele tava aqui já Tava brigando comigo? Ó, se não Velha, tô falando o que? Enfim, desde o final Aí eu Eu chamei ele lá fora Ah, você já chamei pra conversar com ele? Sim, exatamente Você ainda veio me perguntar, né? Eu chamei ele pra conversar E a gente resolveu ontem Só que aí hoje Ele já começou com a brincadeira de novo Ele falou assim Ô, pai, você falou com os moleques Só foi o Barão NDC, gente Que ele ficou assim A gente tava suave Foi só o Barão NDC A gente tava fazendo comida Até ele falou assim Cozinha aí pra nós comer Não sei o que Zoando, sabe? Tava todo mundo suave Pegou o meu celular Que eu tava fazendo um live Começou a zoar Aí foi o Barão NDC, gente Que ele começou a falar É... É... Você sabia a parte Os meninos Sabiam a parte Que eu faço parte de uma novela Eu sou ator Ficou assim Zoando, tá ligado? Jogando direto E eu só levando na esportiva Tem uma hora que ele vai sair da sala Pra ir comer em outro lugar Porque ele tava zoando com isso E tipo, eu fiquei desconfortável Porque eu pedi desculpa, gente Eu pedi desculpa Porque eu me senti mal por ele Eu entendo Ele levou num lado errado Que não foi... Legal Que não era o que eu queria dizer É... Referente a isso que ela tá falando Tipo assim Que ela falou que foi novelinha Eu entendo Porque, gente Que é o que o Barão NDC fala Tipo, é o que a gente combina aqui Se for pra beijar Beija mesmo Mas já aproveita E faz um conteúdo com isso Porque a gente trabalha com isso, né? A gente tem que gravar pra vocês Ou seja, eles já queriam ficar Eles queriam ficar E aí aproveitou pra criar essa novelinha Que vocês tão gostando Que são eles, né? Que tem até um shipper já Então, tipo assim Ao mesmo tempo que foi Que eles queriam Teve uma conexão Teve um negócio que eles queriam ficar Foi também pra novela Foi também pra trabalho Então eu entendi Referente ao que ela tava dizendo É muito cedo pra falar Que ela já gosta dele Tipo, não Realmente foi novelinha de início Mas ela ficou porque ela quis Nesse momento ela falou Não, eu só fiquei por conteúdo Exatamente Nenhum momento E eles levaram e falaram assim E nenhum momento Eu te falei Eu tô ficando por causa de conteúdo Não sei o que Eu não falei isso Eu falei assim Eu falei Eu expliquei meu conteúdo Eu falei assim Então a gente tá fazendo uma novelinha Que tal, então isso É conteúdo pro canal Eu não falei que eu tava Ficando por conteúdo E nem nada Ele começou a comentar Isso tudo na cara Ele ficou desconfortável Daí que ele ainda falou Você é escroto Encarreçada Tipo Sim, mas essa é verdade Tem umas atitudes Que deixam a desejar E não é só Ela que acha isso É Agora Espero que vocês resolvam Exatamente Que ele tenha uma atualidade Eu já percebi que você tem Porque você chegou E conversou com ele Para não ficar um clima chato É muito ruim Eu já passei por isso É muito chato É muito ruim Que nem hoje Eu fiquei muito desconfortável Nem consegui comer na sala Fui comer lá no quarto de menino E depois eu voltei pra sala Porque Né Não vou ficar lá sozinha Sim, exatamente Finaliza o vídeo Vidas, é sobre isso O que vocês acham Disso que tá acontecendo Será que não tem mais balançado? Ou será que agora Tipo volta E eles se resolvam E volta bem melhor, né? Outra coisa Saiu o acústico do barra A gente vai bater 100 mil Então quem não foi vendo Vai lá 100 mil e menos de? Um dia Um dia Vocês são incríveis, né gente? Tá lá no canal da Love E também nos queres Seguem a gente no Insta Que a gente sempre tá postando Muita bomba lá no jornal Do Barraco E Barraco do Barone Vale os rios Vale os Vale os rios